Alô piranhada, cachorra DJ Lintinho, caralho, solta putaria pra elas, porra Caralho, essa é foda Suas amigas é piranha, cê quer pagar de santinha Suas amigas é piranha, cê quer pagar de santinha Pra transar com essa novinha, só se for de camisinha Pra transar com essa novinha, só se for de camisinha Pra transar com essa novinha, só se for de camisinha Paga um skunk pra ela, que a novinha se derrete Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Esse é o DJ Nitinho, vai pra puta zona leste Vai pra puta zona leste Suas amigas é piranha, cê quer pagar de santinha Suas amigas é piranha, cê quer pagar de santinha Pra transar com essa novinha, só se for de camisinha Pra transar com essa novinha, só se for de camisinha Pra transar com essa novinha, só se for de camisinha Paga um skunk pra ela, que a novinha se derrete Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Vai pra, vai pagar um boquete no clube da 17 Esse é o DJ Nitinho, vai pra puta zona leste Vai pra puta zona leste Tá, 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 tá Teste Música Obrigado.